Fala galera do clube, como é que estão todos vocês? Nosso primeiro vídeo do clube de membros já está no ar, vocês já estão me assistindo então já está no ar, a gente vai mostrar para vocês agora como regular essas válvulas do Renault Logan, 1.68 válvulas, beleza? Então, mão na massa, mão na chave, mas antes um recadinho muito especial para vocês. Eu vou ensinar aqui passo a passo como fazer esse trabalho, mas eu quero pedir para vocês uma coisa muito importante, se você não tem a expertise, você não tem noção de mecânica, você não tem confiança no que você está fazendo, não faça em casa sozinho, ok? Precisa ter uma noção boa de mecânica, precisa ter uma expertise, precisa ter ferramentas adequadas. Se você não tem, você vai aprender como fazer para você acompanhar o trabalho do seu mecânico para ver se você está fazendo da maneira correta. Ou se você já tem, não, eu já sei fazer algumas coisas, eu já tenho confiança no que eu faço, então você faz em casa, mas caso contrário, procure um profissional, beleza? Então, bora para o vídeo. Bom, galera, eu já separei as ferramentas necessárias aqui, eu vou usar aqui uma L número 8, eu vou usar essa catraquinha aqui também, número 8, que é para fazer uma speed mais rápida. Vou usar essa catraca 3 oitavo com uma Torx T30, se você não tiver catraca pode ser a chave normal, que vem nesses kitzinhos assim, ó, cadê o meu kit aqui? Espera aí. Aqui, ó. Vem nesses kits assim, tá? Não tem problema. E um calibre de folga, beleza? Mas antes, a gente vai fazer o seguinte. Se você não tiver uma câmera térmica, você pode usar um termômetro ou esperar 24 horas para o seu motor esfriar, tá? Eu aqui com a minha câmera térmica, vamos ligar ela primeiro, né? Eu estou vendo que o motor está em 39 graus, tá? Vamos aproximar aqui, vamos ver se eu consigo aproximar ali, ó. Vamos lá. Tá lá, ó. 36, 39 graus ali, beleza? Então, está na temperatura ambiente? Não, não está na temperatura ambiente. Então, você não pode regular as válvulas. Mas eu posso desmontar o carro e ir adiantando o serviço, beleza? Então, vamos lá. Primeira parte agora. Primeira coisa aqui. A gente vai soltar esse tubo que vai aqui assim. Espero que a imagem esteja boa. A gente vai pegar aqui a nossa L8. Vai soltar aqui os parafusos que prendem o filtro de ar. A gente tira fora. Bota na bandejinha magnética para não perder. Aqui. Lá atrás é um pouco mais chato. Então, eu gosto de usar essa chave aqui. Bom, não vai ser um vídeo muito divertido, mas vai ser um vídeo bem técnico, onde você vai ver passo a passo o que você vai fazer aí no seu carro, tá? Como eu já falei, se você não tem confiança no que está fazendo, nem a expertise, por favor, não faça. Procure um mecânico. Mas você já está aprendendo qual é a maneira que deve ser feito, tá? Então, lembrando, são dois parafusos da frente aqui, do filtro de ar, e mais dois parafusos ali atrás. Maicon, o vídeo está muito longo! Então, vai ser longo, sim, vai ser longo mesmo, você ter noção do tempo que é o reparo, tá? Então, agora a gente pode puxar esse filtro. Puxou aqui, soltou, soltou aqui, desfogou tudo. É isso aí que tem aqui embaixo, a mangueirinha aqui. Sempre essa mangueirinha vai estar presa aqui, bem nesse ponto. E pronto, temos o filtro fora. Agora, a gente vai desplugar aqui a bobina, vai jogar aqui para o lado. Esse chicote é um chicotinho mais safadinho aqui, a gente vai ter que trabalhar aqui com calma e paciência para poder tirar ele fora. Vamos tirar a bobina. Para tirar a bobina, a gente faz isso aqui, solta os três parafusos que vem aqui, T30. E, simplesmente, você pode jogar ela para baixo. Eu gosto de fazer isso aqui, eu ainda tiro os cabos. Recomendo você fazer isso. Tirar os cabos aqui. E tirar a bobina inteira fora, beleza? Eu também gosto de tirar as velas porque é mais fácil de movimentar o motor, tá? Então, eu, por enquanto, eu não vou tirar. Vou tirar só depois. Agora, a gente vai, simplesmente, puxar essas mangueirinhas. Está bem presa. Então, a gente pega aqui, ó. Um alicate de bico. Essa mangueira não tem abraçadeira, a gente fabrica assim. Eu seguro ela, movimento ela e puxo aqui, ó. O que eu movimentei ela lateralmente, ela descola. Porque o calor faz com que ela cole no lugar. Aqui. Também temos aqui uma coisa. É um grampinho de fábrica aqui. Eu pego e puxo ele fora aqui. Aqui. Aqui eu vou soltar com muita facilidade. Deixa eu ver se eu me sigo soltando aqui. Pronto. Soltou. Agora o chicote está levemente solto aqui. A gente vai ter que trabalhar com bastante calma, porque ele fica bem justo. A redução de custo das empresas fazem com que os chicotes sejam bem no limite. E o parafuso está bem soltado. Solte com calma. Parque cruzado. Muito cuidado como é que você vai soltar isso aqui para quebrar. É fácil, tá? É um parafuso muito fininho. Não há peça de alumínio que está... Já foi aquecida, resfriada. Então o parafuso tende a colar. São oito parafusinhos oito milímetros. Deixa eu achar o tamanho. Isso aí. Deixa eu atirar agora. Bom, removido todos os parafusos O que a gente vai fazer agora? Com muito cuidado a gente vai remover essa tampa de válvula aqui Eu já fiz uma pré-soltura nela Eu pego uma chave de fenda Apoio aqui em cima, boto nessa aba E faço uma alavanca dessa forma aqui E a gente consegue soltar a tampa Beleza? Então agora aqui A gente ergue ela Ih, não tirei um dos parafusos ainda Bom galera, vamos tirar aqui agora o último parafuso Tiramos o último parafuso que prende a tampa Como a chave de fenda se apoia aqui E faz a soltura Se ela estiver meio coladinha Essa aqui não estava tão colada em deção fácil E agora a gente faz a remoção da tampa A gente ergue aqui Solta esse fio Aqui como eu falei Esse chicote vai atrapalhar um pouco Porque ele é bem justo É bem complicado aqui Mas ele não nasceu aqui Pronto É chato mesmo de fazer Aqui tem uma junta que ela é metálica Essa junta eu sempre recomendo vocês trocar Ou pode até fazer uma junta líquida Com um silicone de alta qualidade Uma seringuinha de 5ml Faz um cordãozinho bem fininho E também fica tão bom quanto as junta metálica Removido aqui Agora a gente vai deixar esse motor resfriar como precisa E regular essas válvulas que estão batendo Bem empolgadas mesmo Enquanto ele resfria A gente vai lá para o Dr. Yen E vamos ver qual é o torque desse aqui Mas antes ainda eu quero fazer mais uma coisa aqui Qual o torque não Qual a regulagem de válvula Vamos ligar a nossa câmera de novo E ver aqui Bem no centro do motor 44 graus Quem está me acompanhando aí Vamos ver se a gente consegue pegar lá 43 graus ali Mais ou menos Bem no centro ali Então tem que deixar resfriar Até a temperatura ambiente Qual que é a temperatura ambiente Deixa eu virar a câmera aqui Para o chão aqui E desliguei a câmera Temperatura ambiente Vamos na parede ali mais ou menos Entre 20 graus aí Ó Torno de 18 a 20 graus aí É a temperatura ambiente aqui Então o carro tem que resfriar Mais 20 graus Para a gente poder fazer A regulagem de válvula Galera Agora a gente vai fazer A regulagem de válvula Aqui do Logan Eu já deixei o primeiro cilindro Aqui em PMS Lembrando que o primeiro cilindro É o lado câmbio Do carro Tá bom E como ele é 8 válvulas A gente vai proceder Com a regulagem assim A gente vai regular Admissão e escape Do cilindro 1 Admissão do cilindro 2 E escape do cilindro 3 Tá Então a gente faz Mais 180 voltas no motor Admissão e escape Do cilindro 4 Admissão do cilindro 3 E escape Do cilindro 2 Perfeito A norma técnica Pede o que Admissão entre 10 e 15 E escape Entre 25 e 30 Se esse carro Tivesse As válvulas muito presas Criaria carbonização Na sede E eu deixaria ele Com a folga máxima Mas como esse carro Tá com as válvulas Muito floxas Folgadas Eu vou deixar Na regulagem mínima Ok? Que até porque Nós não temos Lâminas de 12 e meio Que seria o intermediário Então Vamos fazer Admissão 10 E escape com 25 Vai ficar Show de bola Primeiro passo Já tava aqui conferindo Tá? Com as lâminas Estão todas muito folgadas Então a gente solta a portinha Vou pegar a chave 10 aqui Todas elas soltas Como esse carro Aqui em cima É chato Não é Uma Philips Não é uma Fena Não é nada Eu vou usar um alicate Cortinho Eu entro aqui Aqui Eu vou girando Esse parafusinho Até ajustar Ela está folgadinha Mas tem uma certa resistência E é isso que nós queremos Uma folga Mas não folga demais Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai dar um pré-torque aqui Eu vou travar a posição Chave de boca E dei um pré-torque No parafusinho E Um pré-torque Depois eu venho com a lâmina E confiro de novo Agora No que eu torquei Ficou um pouco folgado demais Então o que eu faço? Então eu sei que no torque Ela fica folgada Eu vou Soltar aqui de novo Vou dar um leve torquezinho a mais E apertei de novo Agora eu venho aqui Ó Está passando livre a lâmina Mas não livre demais Tem uma leve resistência E é isso que nós queremos Conseguimos aqui regular a válvula De escape do logo Tá Agora nós vamos fazer a mesma coisa Na admissão Vamos lá Ó A admissão aqui Muito folgada Então a gente vem Dá um torque exageradinho Testa Ficou folgado Olha se eu faço com a mão Não Com a mão não dá Dá mais um torquezinho Agora ficou preso Alivi um pouquinho Folgada Uma lâmina quando é muito baixinha A espessura dela É bem complicada Pronto Está livre Mas não livre demais Tem uma leve resistência Então o que eu faço agora? Segura aqui Pré torque Deu E essa ficou boa Na primeira regulagem Muito bom Tirou folga Aqui Ficou muito bom Vou fazer agora Na admissão Do cilindro 2 Escape do cilindro 3 Vou tentar focar mais Para vocês pegarem mais detalhes Admissão do cilindro 2 Soltei o pré torque Bem folgada Vou dar mais um cortezinho aqui Bem firme Agora eu vou fazer o que? Agora eu vou dar um pré torque aqui Fiz o pré torque Ficou livre demais Solto de novo Ainda livre demais Então eu solto a porca de novo E dou mais um toquezinho no parafuso Agora sim Livre Mas não livre demais Beleza? Então A admissão aqui Regulada Vamos por escape do cilindro 3 Acho que esse vai dar para ver melhor Eu venho aqui Vou botar a lâmina já de cara aqui Extremamente Solta Então agora Vamos quebrar o torque do parafuso Vamos apertar aqui O parafusinho Aqui dá Bem justo Estão vendo? Eu faço uma leve força Para movimentar Agora eu vou segurar Esse parafuso aqui Vou dar um pré torque E esse ficou bom de cara Está justo Mas não está justo demais E nem livre demais E é isso que nós queremos Então nessa etapa aqui Nós regulamos Admissão escape cilindro 1 Admissão cilindro 2 Escape cilindro 3 Agora Eu vou trabalhar Aqui o relógio comparador Vocês vão ver No outro ângulo de câmera Onde eu vou dar 180 graus Aqui no meu relógio Onde eu vou dar Pronto Admissão escape cilindro 1 Presa Admissão escape cilindro 4 Solta Então é a mesma etapa Que eu fiz aqui Regula admissão escape cilindro 4 Agora regula admissão cilindro 3 E regula escape cilindro 2 Então em duas etapas Eu consigo regular As 8 válvulas desse carro Bom galera Então vocês viram Como que faz a regulagem Eu já dei os 180 graus no motor Fiz a regulagem No modo inverso Tá Cilindro 4 Admissão escape cilindro 3 Escape E cilindro 2 Admissão Beleza Então agora O que a gente vai fazer Remontar a tampa Botar aquela colinha bacana ali Torque nos parafusos Que dá mais ou menos Um quilo e meio ali Então A gente remontou tudo ali Monta os periféricos Bobina Vela Tudo que tem que montar E faz o carro funcionar E vamos escutar o som do motor agora Beleza Então não sai daí Que a gente está quase terminando Esse vídeo aí Para o nosso clube de membros Esse tutorial bacana aí Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Comenta aqui embaixo O que você está achando aí Desse conteúdo exclusivo Para você Então agora A gente vai ali E vai dar partindo Esse carro Para escutar Como é que ficou o som do motor Bom O somzinho ficou beleza A câmera O microfone Vai captar um som Sempre mais estridente Isso é normal Mas ficou beleza Lembrando que esse carro Andou muito tempo Com válvulas folgadas Então é normal Que ele crie uma folga axial Nos balancinhos Você pode enforcar a válvula Não fica tão silencioso Como o de fábrica Isso é Falta de manutenção Gera esses problemas